Na casa do cara toda zoada, aí a galera mandou pra mim, eu fiquei com pena, eu falei, não, mano, eu ia fazer um vídeo, eu ia fazer um vídeo, bagaçando, depois ele filmou, eu falei, ah, mano, entende pra lá, o cara tem a vida toda zoada já, mano, todo fodido, larga essa porra pra lá. Mais tarde eu tô jogando Halo, mais tarde eu tô jogando Halo, mais tarde, mas é claro que é jogo velho, eu sou burro, é retro, é na retro, ô Alan, é retro, burro, é retro do Xbox, animal, é retro, 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 burro, é jogo de Xbox, burro, burro, na retro, burro, É óbvio que é jogo velho, burro, caralho, moleque, para de fumar maconha, porra, para de cheirar pó, porra, é óbvio que é retro, porra, é velho porque é retro, caralho, moleque burro, velho, você alucina, você fusa droga, usa, você cheira perfume, cheira loló, você tá igual com o Frangolino, alucinado, doidaço no pó, de morro da parede de pé que fica lá na casa dele, pelo amor de Deus, bicho, para com essa porra, tá igual maluco, porra, é óbvio que é jogo datado, é jogo velho, é retro, caralho, mas não tá lá desse povo fuleiro não, vamos encerrar por aqui, eu sei que vai ter canalzinho que vai tá clipando 16h20, chama espectador de drogado, vai, faz lá e divulga Frangolino, vai tomar fumo também, Frangolino, prepara o bolso, Frangolino, que o negócio é ser feito pro seu lado, e mais tarde a gente conversa, gente. Terminando o dia aí, ó, tirei o dia pra dar uma geral no estúdio, cara, essa minha parede tava toda zoada, cara, toda zoada, porque o videogame fica aqui, né, e ali tava tudo zoado, tinha uns buracos ali, aqui tinha uma parede no meio, né, uma boneca que a gente chama, eu tirei, peguei o reboco que tava ruim, Dei a geral no reboco, tirei, arranquei o reboco ruim, ficou ainda, tá vendo aqui, ó, uns buraquinhos aqui, mas nem fiz questão de tampar não, por quê? Porque eu vou passar massa corrida, vou dar uma lixada nela todinha, dar aquela lixada maneira, legal, e passar massa corrida, depois passar tinta, tava dando infiltração lá no canto, quebrei lá direitinho, passei a massa, já camurcei tudo, Agora é só deixar secar, olha como tava brabo, tava brabo o negócio, cara, tava uma parede muito feia, isso eu vou fazer aqui no estúdio todo, né, no estúdio todo eu vou dar essa geral, olha o piso como ficou Eu não tinha lona pra botar no chão, aí agora, meu irmão, o problema não é isso aqui, isso aqui não é problema nenhum, o problema é isso aqui, ó, não cai isso aqui, mas tirei com paciênciazinha, tem a camurça aqui, ó, Tem a camurçazinha aqui, eu dou uma lavada nela, vou enxago bem, vou passando ali até limpar o piso todinho, mas pelo menos a primeira sequência da pintura, a primeira sequência de conserto de reboco da parede foi feita, né, aqui eu vou ter que colar um pedacinho de piso, tá vendo? Porque aqui ficava boneca assim, subia boneca aqui assim, enfim, né, agora fica mais tranquilo, depois é dar uma lixada, bem, uma lixadinha, depois passar um, uma massinha corrida pra ficar bonitinho, parede bem planinha, depois ir passar a tinta branca e fica, ó, show de bola! Então por isso que não tá tendo live, galera, tá tendo live que eu tô consertando aqui, finalmente, né, tô consertando aqui o... a parede, e tem isso aqui também que eu vou ter que fazer, que tá muito feio, que é isso aqui, ó, essa fiarada exposta, tá vendo? Essa fiarada fica exposta aqui, e eu vou cortar, não esquenta com isso aqui não, isso aqui é um ring light quebrado que eu tinha aí, que eu botei pra clarear, tá vendo esses furos aqui onde vem a televisão, vou ter que consertar isso aqui amanhã, e aqui eu vou tá fazendo um esquema aqui, que é aqui onde fica o videogame, eu tirei o Playstation, né, guardei, guardei no guarda-roupa e tal, só deixei os monitores e o pano por cima, mas eu vou fazer um esquema que eu vou cortar com a maquita a parede, pra poder cortar a maquita a parede, passar um canduíte de fio, pros fios ficarem aqui, ó, aqui atrás, bem próximo, bem próximo daqui, pra eu não ter que ficar abaixando, porque se você olhar, tá debaixo da mesa ali, ó, os fios ficam embaixo da mesa, gambiarra de rato pra caralho ali embaixo, então assim, já dá uma organizada melhor, essa janela aqui também, eu botei ela improvisada, eu não fiz o arremate dela aqui, como é que ela tá, ó, então vou também fazer o arrematezinho dela, vai ter a cortinazinha, vou dar uma pinturinha nela aqui de marrom, pra ficar bem bonitinho, e o estúdio vai ficar muito legal, cara, mas o grande problema mesmo era essa parede desse lado aqui, ó, era o grande problema, mas 50% do serviço feito, agora falta a elétrica, né, botar uma tomada, pelo menos naquele canto ali, uma tomadinha, puxar pra lá o fio, botar o canduíte, fazer tudo direitinho, e show de bola, vambora!